Seja na parte de cima, seja na parte de baixo, nós vamos ter aqui uma praça nova, com mudança inclusive no trânsito, com espaço para celebrações campais, com um novo velário externo, que vai trazer inclusive um aspecto de novidade para esse sítio histórico, sem comprometer as suas características, paisagismo, iluminação cênica, enfim, vamos ter uma nova Colina Sagrada, um dos pontos de maior visitação turística da nossa cidade, um dos pontos mais tradicionais do Brasil, agora recebe esse investimento de 11 milhões e meio de reais, uma obra que vai durar 12 meses, até 12 meses, nós vamos acompanhá-la de perto e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para todos os baianos, não apenas para aqueles da fé católica, mas para todos os baianos, porque esse é um dos pontos mais importantes da nossa cidade. O Caminho da Fé fará a integração entre a Colina Sagrada e o Santuário de Irmã Dulce, na prática nós vamos fazer uma integração mudando todo o viário, melhorando as condições de acessibilidade, construindo novos passeios, novas calçadas, novas praças, enfim, em poucos dias nós vamos aqui trazer e apresentar esse projeto, mas a ideia é que as pessoas que têm a fé e que obviamente têm dois espaços tão próximos e tão importantes, que é o Santuário de Irmã Dulce e a Colina Sagrada, possam ter essa integração, inclusive integração física, para que isso possa ser um hábito, uma nova prática, que as pessoas desçam lá no Santuário de Irmã Dulce, venham caminhando e subam a Colina Sagrada até chegar à Igreja do Nosso Senhor do Bom Filho. Nós temos um prazo de 12 meses, portanto até abril do próximo ano, só que nós tivemos a preocupação de assegurar que toda parte do piso, toda base vai estar pronta até janeiro do próximo ano, o que não traz nenhum risco ou insegurança para o acontecimento da lavagem do Bom Fim, que é sem dúvida alguma a festa popular religiosa mais importante da Bahia.